Eu conheço Dei um Eu vou procurar mais Carinha Vai embora, caramba Não, eu spawnei no lugar Eu estou tentando de ser, Fenix Eu estou tentando de ser, eu acho Quem vai te matar, não Vou pegar esse Steve Eu gosto de dormir, Fenix Bate-me no Fenix, caralho Porra, moça, um moleque teleportou do nada aqui, mano Boa, Fenix Essa é pra você ganhar, essa não morre não Pra você ganhar Eu caí no meu flecha Porra, velho, eu estou travo Morreu quanto já, Fenix? Três Três vezes? Quatro É, primeira vez que eu morrer Ó, antes que, ai, esse que o Aura aí, fia Viu, eu na, ele, eu já, eu já nasci Não Cara, o Fenix, ele te matou, aquele moleque É, uma vida Velho, que bosta, Fenix Ai, calma Ai, caralho Nossa, cara, eu mato o cara, sempre tem um filho da puta, cê que é uma porra de uma flecha Arrombado Matei, eu matei quatro, velho, matei ninguém, essa bosta Ó, ó, vou matar o Marcos, não Ó, o Marcos, aqui, ó Ó, ó, Marcos Matei o Marcos Pula, Marcos Tá vindo um cara, Marcos Fodeu, Marcos Marcos, ali, cara Não, ele tá falando, ele tá falando, ele tá falando, ele tá falando, não, Marcos Morri What, eu morri, velho Matei Matei They don't need those big Uuuuuh Ai, que da puta, Winky Fenix, você morreu? Sim, morri Não, né, Fenix Caralho, eu tenho duas vidas só, velho Fodeu, mano Não acho ninguém, velho Parece que todo mundo morreu nesse mapa Ali tem dois carinhas Tentar pegar dois kills Vem, cara, vem, cara Vem, carinha Ó, filha de uma puta Ele vira Parece que a flecha Parece que é a flecha Ela corta no meio e boy atrás de cima, meu Deus Tá merda isso aqui, velho Porra Feche de costas Aqui, ó Vem aqui, cara Vem aqui, cara Vem aqui, cara Olha isso Ele me matou no ar, velho Meu Deus Esse cara, esse cara nunca mais faz isso, mano Pois isso, nunca mais Não, moleque Nunca mais não tem desse Eu mato Nossa, velho Caralho Ah, vamos jogar mais uma Eu vou jogar Eu vou jogar Vem no mapa do portal, mesmo Eu vou jogar só mais essa, cara No mapa do portal É a última vez que eu vou jogar essa por Eu vou jogar a gagem nessa desgrama, velho Tô muito bravo agora Uma vez eu fiz um tripshot, cara Que eu acho que nem eu Nunca mais faço na minha vida Opa Eu sou muito Eu sou muito Muito lagado esse mapa, velho Pra fazer o que? Ai, tem minhas Um cara nas minhas costas, velho Tô vendo isso Postinha Vacilão Olha Tem um cara que é bom de atirar As costas Me ajuda Me ajuda, Marcos Boa, Marcos Boa Cara, por que tem três caras que me focam, velho? Eu me... Hã? What? Tem Oh, caralho Deu o pênis desse moleque, mano E esse? Ah, e esse? Ah, essa velha Essa embute do caralho User joined your channel Matei oito, velho Puta porra Aqui, cara, vem aqui, cara Vem aqui Ah, esse cara aqui Nossa, acertei Mata, mata Boa, Fênix Ah, tá, ele vai Eu vou dar um... Eu... Morrei Ah, eu morri Morri, morri, Fênix Ah, tá, me Ah, tá, me Ah, tá, me Fênix Ah, tá, me Ah, tá, me Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah 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 Tchau.